Turma diferenciada, é um prazer revê-los, hein? Estamos aqui hoje para falar o seguinte tema. Como nem tudo é perfeito, a gente está na hora de comentar agora os erros do ensino remoto, tá bom? Você que ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora e se inscreve. Enquanto isso, você que está inscrito, dá aquele like pra gente, vamos pra cima e solta a vinheta. Beleza, pessoal, estamos de volta. Deixa eu falar então com vocês, o ensino remoto ainda é uma realidade, tá bom? E faz com que o pessoal do mundo inteiro continue a estudar em casa. Pais que tinham uma certa aversão a essa modalidade de ensino começam agora a se adaptar e ser bem mais receptivos. Mas, um dos grandes erros que discentes têm durante o ensino remoto é achar que tudo é muito fácil, que tudo é muito simples. Calma lá, não é pelo fato do ensino não estar sendo presencial que o nível de dificuldade, ou até mesmo seu nível de atenção, ele deve ser modificado. Muito pelo contrário, a exigência numa aula que está sendo na modalidade remota é a mesma exigência de uma aula que está sendo na modalidade presencial, tá bom? E ainda existe um agravante ainda pra quem é docente. Você docente, em uma aula presencial, tem acesso a toda a visualização de sua turma e se realmente eles estão a visualizar não só a sua aula, como o que você está a apresentar. Em contrapartida, numa aula remota, quantas vezes você já verificou que faz perguntas e não há ninguém a responder? E a pergunta que a gente deve levar em conta é, será se os alunos que encontram-se lá com a câmera desligada e com o áudio desligado, eles estão presentes? Ou será se não estão? Cito um exemplo, várias vezes eu já findei a minha aula e tem alunos ainda lá, ainda logados. Se a aula já foi findada, vários alunos saem do MIT, ainda tem alunos ainda no MIT. Por que será então? Fica esse questionamento, tá bom? E fica essa reflexão. Outro tema que a gente tem que levar em questão é a questão da flexibilidade de horário. O ensino remoto garante pra gente uma flexibilização nesse horário, o que é uma vantagem nesse mundo digital. Mas é preciso que o aluno tenha essa consciência de que ele deve reservar um determinado tempo do dia pra que ele faça esse estudo extra-classo, tá bom? Uma vez que o ensino remoto é um mix de atividade síncrona e assíncrona. E os alunos no âmbito assíncrono, eles não conseguem evoluir, pois eles ainda dependem da presença do professor, tá bom? Isso daí é uma das chaves que a gente pode levar do ensino remoto. Existe um tripé que você tem que levar em consideração, que é o tripé do fé, foco e força. Acima de tudo, a sua dedicação e o seu comprometimento devem ser levados em questão. Nunca deve estar procrastinando, ou seja, adiando as suas atividades. Você tem que ser consciente de que as atividades que foram feitas na modalidade síncronas hoje devem ser reforçadas no âmbito assíncrono ainda hoje, enquanto você acabou de receber esse conhecimento. Vale ressaltar que docentes ainda agregam conhecimento ao fazer um contato assíncrono no âmbito de chats, de vídeos, de formulários. Na realidade, tem tantas outras ferramentas já. Tem algumas que eu já citei e estão aqui no canal. Quando findar esse vídeo aqui, você vai lá e assiste os próximos, tá bom? Não deixe de assistir os outros vídeos que estão no nosso canal, que é justamente para contribuir consigo. Então, o que vale a pena é assegurar que esse aluno vai aproveitar o máximo de material fornecido. Por isso que nós buscamos várias das estratégias. No ensino remoto, a cada aula requer uma estratégia. Não pense que você deve agora se fixar em uma única, tá bom? Não interessa como o conhecimento está sendo repassado. Se o professor antes usava o quadro negro, hoje ele utiliza tecnologia, tá bom? Então, o conhecimento continua a ser repassado. Cabe a você pegar essas informações, né? Sorvê-las. Ou melhor, absorvê-las. Depois de absorver essas informações, sintetizá-las da melhor forma possível. Um erro muito conhecido é, como você desligou sua câmera e desligou seu áudio, você tem acesso ao seu celular, você começa a se distrair nas redes sociais, tá bom? E aí a aula já está ocorrendo, mas você está se relacionando com outras pessoas. Quando seria o momento de você abrir o seu áudio ali e conversar com o professor, conversar com os alunos? Uma vez que o ensino remoto, ele não é algo solitário, tá bom? Ele é algo que leva uma interação bem maior. Talvez até maior do que a aula presencial, pois tem muitos alunos que são tímidos em uma aula presencial. E uma vez que agora ele está na casa dele, ele poderia justamente levantar vários questionamentos, não somente com o professor, mas também com os demais amigos da turma, tá bom? Então fica a dica, o ensino remoto não é algo solitário. E aí fica já também a provocação para 2021, em que a gente não deve acelerar esse regresso do ensino presencial, mas sim melhorar o ensino remoto, tá bom? É isso, foi um prazer tê-los com vocês mais uma semana. Espero que vocês tenham aí curtido esse vídeo e, acima de tudo, até a próxima! Vida é corrida!